Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou o erro, mas quer erra todo dia Bom dia, bom dia Em ombi você cena, em ombi não se confia Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Bom dia, a pedido da firma A pedido da firma Sarra, 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 sarra A pedido da firma Sarra, sarra forte Na glocada pitada Com o pontão de ombro Na glocada pitada Com o pontão de ombro Tô querendo te beijar De novo No teu beijo me... Tudo que a gente já fez Isso foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Alô, alô A pedido da firma Sarra, sarra forte Na glocada pitada Com o pontão de robocop Na glocada pitada Com o pontão de robocop Cheio de malote Cheio de malote Cheio de malote Com o pontão de robocop Com o pontão de robocop Cheio de malote Cheio de malote Cheio de malote Com a glocada Com o pontão de robocop Com o pontão de robocop Com o pontão de robocop Na glocada pitada Com o pontão de robocop Na glocada pitada Com o pontão de robocop As que tá bombando No tiktok Vem se se souber Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama R da tijuca e cabelão Tão balançando as bras Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Esconde se tu tem fudendo beco na cozinha E fim desse cachorro Vila lata E fim desse cachorro Vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Quem tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho Quicando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Quem tem uma caixorra aqui de casa Pode botar Pode botar Pode botar A rebola tava E faz de um jeito Que nem a outra faz Foi doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida E vai ver Ah shit Aqui eu vou aqui É, 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 go baby, go A nova geração é esse homem aí Busque a T-P-H firme aqui a bandida de verdade Tudo começa na sala de Chama o teu vulgo malvado Você bate com o vulgo, você bate com o vulgo Você bate com o vulgo, você bate dois Você bate seu fono, não é de você Vai socando na boceta Vai socando na minha boceta Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandida, mas joga com futa querendo me dar Pa-pa-pa-pa-pa, rica, lica, queda pros amiguinhos da boca Pa-pa-pa-pa, rica, lica, queda pros amiguinhos da boca Pa-pa-pa-pa-pa, rica, lica, queda pros amiguinhos da boca A squirt like you who don't know what I'm is about Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobile?